Stephanie Toso, da Climatempo, já tá com a gente pra falar sobre... É uma virada mesmo no tempo, ainda que temporária? Ontem choveu, choveu até forte em algumas regiões à noite. Nossa, eu não vi uma gota. É sério? Nem uma gota. Nossa, em casa choveu, ventou bastante e tal, foi rápido, mas choveu até bastante. E aí depois disso ficou mais fresquinho, ficou um pouco mais agradável a temperatura. E agora cedo, tá menos abafado do que nos dias anteriores. Alice, hoje não sobe muito a temperatura não, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia pra Carla, pro Megali, pra todos. Não sobe muito não. Então a gente tem esse ar frio da frente fria que passou por aqui. Agora o sistema tá na altura do Rio de Janeiro, só que organizou todo esse fluxo de umidade. Então a gente teve até um amanhecer com ventos aqui pelo estado de São Paulo, por isso a sua sensação de friozinho. Agora a tendência nas próximas horas é dessa instabilidade que se formou durante noite, madrugada, perder um pouco mais de força. A gente ainda tem o predomínio desse céu mais encoberto. Então hoje é um dia com muita nebulosidade. Só que durante a tarde tem algumas aberturas de sol aqui pra Fecha Leste do estado de São Paulo. Mesmo assim, máxima que não passa de 25 graus pra essa segunda. Então semana começando com esse friozinho, mas nos próximos dias já volta a esquentar. Então é uma mudança de tempo prevista somente pra essa segunda e terça-feira, que ainda vai estar com esse reflexo de muita umidade, esse ar mais frio. Só que a partir de quarta a gente já tem máximas de 28 graus por aqui. Hoje, durante a tarde, ainda com atenção pra chuva. Então litoral sul, litoral norte, com temporais localizados. Pro interior do estado de São Paulo, a situação é bem diferente. Então hoje não chove em muitas cidades do norte paulista. E por lá a temperatura ainda chega a 33, 35 graus. Então tem calor pra algumas áreas do estado de São Paulo. E tempo mais instável por aqui onde a frente fria já passou. O Stephanie, ontem à noite foi difícil pra dormir porque a temperatura tava muito elevada. Tava um calorão à noite, né? É ventilador ligado, é ar-condicionado quem pode. Até foi uma surpresa, assim, essa virada no tempo de ontem à noite pra hoje de manhã. A gente teve recorde de temperatura elevada nesse fim de semana? Porque havia até essa possibilidade. Já tem essa informação? Ou deve sair um pouco mais tarde, sei lá? Não, tem sim, mas não teve recorde de temperatura máxima, não. Ah, só se foi na sua casa, viu? Foi com temperatura de 32. A gente não bateu um novo recorde ainda, não. O anterior era de 33. Mas fez calorão. Então, e foi assim, um calorão que não ficou isolado no período da tarde. A noite tava mais de 30 graus, né? Tipo, 7, 8... Ontem à noite tava 27. Então, eu saí... É, muita coisa. Eu saí pra passear com um cachorrinho, sabe? Assim, tava aquele bafo mesmo na rua e tal. E olha que coisa. Então, é isso. Virada no tempo, não deve ter esses 30 e tantos graus. Mas olha que curioso. Olha a diferença entre São Paulo e o interior, né? Vou pegar uma cidade ao acaso aqui, Olímpia. O interior do estado. Olha que tempo maravilhoso. O sol brilha o tempo todo em Olímpia. Acho que até de noite, sabia? Nesse momento aí, a imagem, né? Imagina que delícia. Essa imagem é ao vivo? É uma imagem ao vivo. Imagina que delícia você aproveitar um parque aquático numa temperatura dessas com o sol brilhando bonito assim, hein, Stephanie? Ai, gente, é muito bom, né? Aproveitei no fim de semana. Olímpia, trabalhando por você. Cara, tem gente falando... O Cleiton, garoa chata no Ipiranga, Zona Sul. Garoa e sol entre nuvens. Tem mais gente falando de chuva agora na região da Moca, meu. Chovendo na Moca, diz nosso ouvinte Edson, que escreveu pra cá também. Então, é isso. Já tem uma chuva ou garoa em alguns pontos de São Paulo.